Bom dia, Brasil! Bom dia! Não é que eu não sabia quem era, ninguém me apresentou, né? Deixa eu apresentar de tese a Chef Alan, Chef Alan de Comércio. Olha, tá meu querido. Tudo bem e você? Tá bom as panelas aí, hein? Tá bom as panelas aí. Tá, dá, é cheirinho de cebola queimadinha, sem queimadinha não, douradinha, né? Cebola, grelhando, não tem nada mais o que eu tô. Feitinho de frango, tá? Eu vou começar segunda-feira meio light, entendeu? Meu melhor amigo dentro de casa é a cozinha. Ah, é? Olha que delícia. Porque comer é bom demais, né? Tá vendo? Bom, pessoal, vamos aqui. O de César já conversou, a Rê também, agora chegou a minha vez e depois tem muito programa aí pela frente, né? Ó, a ideia é, cebola, eu piquei a cebola. Eu adiantei aqui porque tá uns 15 minutinhos que eu tô refogando essa cebola, ó. Tá? Pra ela ficar douradinha, ó, porque é ela que vai dar o fundo, né, do meu molhinho de cebola. Ok, ó? Então, ó, a cebola dourando, bem douradinha, tá? Fogo baixinho, pra que ela não queime, não é pra dar aquela esturricada, e sim pra ela ir dourando devagarinho. Ó, peito de frango, fazer um detalhezinho aqui nele, só pra ele ficar bonitinho. Peitinho de frango, esse você conhece em casa, né? Então hoje a comidinha é um pouquinho mais light, se bem que o molhinho, né, é um molhinho gordo, né? Ó, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Simplesmente isso. Se você gosta de pôr algum outro temperinho, você pode pôr outro temperinho também, ó. Um pouquinho de azeite. E enquanto o frango vai, então, grelhando desse ladinho, eu vou fazer o molhinho desse frango. Então, ó, eu comecei pela cebola com um pouquinho de azeite, picadinho, ó. Não sei se o câmara pode chegar bem pertinho, você vê que ela não tá queimada, ela tá douradinha, tá? E esse douradinho, ela vai transferir pro molhinho que nós vamos fazer, tá? Eu vou pegar, ó, sopa de cebola, isso mesmo, sopa de cebola com cebola, ó. Sopa de cebola, isso aqui tem um pacote de sopa de cebola, tá? Eu vou colocar só duas colherinhas, tá? Sopa de cebola. Aí você guarda, né, numa... Naquelas embalagens que são utilizadas, né, pra guardar e da próxima vez que você fizer. Então, você vai usar aquele que você tem guardadinho, ó. Vou dar uma leve passadinha nessa sopa junto com a cebola, tá? E aí, esse pessoal todo, eu vou juntar um elemento aqui, bem legal, que é cerveja preta, tá? Cerveja preta, aquela que você toma, o pessoal diz que é muito bom quando tá grávida, né, que toma cerveja preta, que dá leite, não sei o quê, olha, isso aí eu não sei se é fake, eu não sei se é verdade, mas dizem, né, então, é essa cerveja que eu vou usar. Eu vou fechar aqui o peito de frango pra não ficar pulando toda a gordura no fogão inteiro. Nesse momento, ó, vou tirar do fogo levemente, ou aqui do calor, né, e vou pegar a cerveja preta que eu falei pra vocês, ó. Adicionar a cerveja preta, vou voltar pro fogo, e vou mexer o meu molhinho. Uma vez que eu dissolvi já, aqui, a sopa de cebola, eu vou pegar um pouquinho de água, tá? E vou adicionar o meu molhinho. E vou deixar cozinhar por cinco, dez minutinhos, tá? Esse tempo vai cozinhando aqui, ó. O que que nós vamos fazer? Nós já vamos pegar e vamos adiantando o expediente e vamos passar a receita pra você, se bem que a receita, você sabe, né, está na internet, está no nosso site, né, mas é bom você dar uma olhadinha, dar uma lidinha, só pra lembrar o que que vai, tá? Então, vamos lá, pode passar a receita. O nosso molhinho caprichado vai ficar aqui, ó. Enquanto o meu peito de frango está dourando desse ladinho aqui, tá? Receita vai passar aí já, já. Vamos virar o nosso... Aí vai a receita. Olha, que gostoso, ó. Hum, que perdição, hein? Vamos lá que eu vou acompanhar com você. Não entendi. Ai, 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 ai. Vamos lá, gente. Então, tá aí, ó. Frango com creme de cebola, tá? Ou pode pôr frango na cerveja preta. O nome que você achar mais legal, você usa aí na receita pra lembrar, né, mais tarde do que que se tratava, né? Muitas vezes faz uma receita, vê, aí só pelo nome, não lembra exatamente o que que é. Então, é bom que você ponha um nome que você mesmo dê aí, né, tá? Então, eu imagino que você tá aí, sal, pimenta do reino, né? E uma xícara de cerveja preta, ok? Dado o recado, podemos voltar pra cá. Ó, meu molhinho vai tomando forma. Por quê? Eu pus a cerveja, a cerveja é docinha, né? Dá aquele tempo de evaporar o álcool, né? Pra você não ter medo, tenha álcool. A cebola que eu dorei vai dar aquele sabor do rum, né? E quando eu adiciono a sopa creme de cebola, nela, provavelmente, eu tenho esses elementos que engrossam o molho, tá? Vamos só testar se o nosso molhinho... Hum, é uma perdição, viu? Uma correçãozinha de sal leve. Nosso peitinho passando de um lado, o molhinho do outro. Ó, eu vou fazer... Eu vou aproveitar o embalo. Se você gosta do molho pedaçudo, eu gosto, você usa o molho assim. Se você não quiser ele pedaçudo, você vai pegar uma peneira e passar esse molho por uma peneirinha, tá? Eu não vou passar, porque eu gosto de sentir os pedacinhos de cebola, tá? Então tá aí, vou talhar um pouquinho de salsinha. Vamos tirar esse aqui da frente, esse cara vem pra cá. E muito curioso hoje, o trabalho da professora Terezinha. Hoje tá engraçado. Aliás, é sempre curioso, né? Tem horas que é engraçado, mas tem muita graça não, né? Ver que as pessoas erram, né? No português, né? Mas, por outro lado, acaba sendo uma coisa hilária, né? Ó, salsinha picadinha. Vamos ver o nosso franguinho desse lado, como é que tá. Já tá no jeito. Agora eu vou deixar... Vamos pingar um pouquinho pra que ele dê uma douradinha. Por dentro ele já tá no jeito. Vamos ver se tá bem passadinho. Dois minutinhos mais, agora vai pingar. Vamos baixar um pouquinho o fogo aqui. Professora, dá um toque aí pra mim. Olha que coisa curiosa. Regiane, acho que não dá pra ver muito, né? Será que a gente não consegue puxar, né? Dá pra ver aí? Não. Dá, né? Olha que curioso, ó. Breve Lanchonete e Casa de Col. Olha aí, que legal. O que será que tá escrito aí? O que será esse novo negócio em algum local do nosso querido Brasil? Olha, a pessoa quis dizer isso, ó. Breve Lanchonete e Casa de Show. Realmente, a tentativa foi boa, mas essa... Demorei até eu pra entender o que tava escrito aí. É isso aí. Nossas peculiaridades, né? Do idioma. Ó. Hum, que gostoso, ó. O que que nós vamos fazer, ó? Seguinte jeito. Meu molhinho no jeito. Eu vou pegar um pratinho bonitinho. Ou bonitão, né? E vamos lá. Vou pegar o molho. Vou lambuzar, né? O meu prato com o molho. Vou pôr tudo num só, né? Vou pôr os dois peitos aqui. Mas você, em casa, você vai dividir, né? Equanimente. Olha que legal. Esse molhinho dá uma textura, né? Parece aquele molho madeira, né? Que tanto você vai no casamento, sempre tem, né? Filé, molho madeira, né? Olha que gostoso. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Essa a gente pode encaixar, ó. Um super legal, ó. Tiradinho do lado, douradinho do outro. Olha que gostoso, ó. Simples, né? É que nem meu amigo de César, né? O de César... César? Olha, esse frango é que nem você. Você é BBB. Ai, achei... Bom, bonito e barato. Entendeu? Arrasou, hein? Tá certo? É o BBB. Gente, por hoje é o que se apresenta para o momento. Vamos desligar aqui para não pôr fogo na emissora. Das boas-vindas. Muito obrigado. E nos vemos quarta-feira que eu retorno aqui. Quarta-feira, você tá aqui ainda? Segunda-feira. Quarta-feira ele estará aqui com a gente. Ah, então tá bom. Tá bonito, hein? Obrigado. Você tá com eu ou o frango? O frango. Ah, meu Deus do céu. Tá louco. Assim não dá, hein? Ó, também é uma produção. Não dê frango pra ele, hein? Tchau, galera. Quarta-feira nós estamos aí. Mas não saia daí, hein? Ó, você imagina ter de César aí? Fica aí. Quanta coisa que ele não vai contar pra nós. Tchau, Rei. Obrigada, querido. Ótima semana pra você. Aliás, eu até vou colocar mais uma letra nesse BBB do frango. Como é? BBB C. Porque além de tudo ele tá bom, bonito, barato e cheiroso. Ah, verdade. Porque deixou esse estúdio com perfume. Lota. Música 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 Obrigado.